O Libertador, capítulo 32 Um oficial do exército pede ajuda. Cristo se entristeceu ao constatar que sua própria nação queria sinais externos de que ele era o Messias. No entanto, ficou admirado com o centurião que o procurou e sequer pediu que ele fosse pessoalmente realizar o milagre. Mas, dize uma palavra e o meu servo será curado. Lucas 7, verso 7 O servo do centurião estava doente, paralisado e prestes a morrer. Entre os romanos, os servos eram escravos e, como tal, eram comprados, vendidos e tratados com abuso e crueldade. Mas o centurião havia se afeiçoado ao seu servo e queria muito que ele se recuperasse. Ele acreditava que Jesus poderia curá-lo. Os relatos que tinha ouvido o inspiraram com fé. Esse romano estava convencido de que a religião dos judeus era melhor do que a dele. Superando o preconceito e o ódio que separavam os conquistadores dos conquistados, ele havia mostrado bondade para com os judeus. O ensinamento de Cristo veio ao encontro das necessidades do seu coração. Tudo que havia de espiritual dentro dele reagia às palavras do Salvador. Mas, achando que não merecia estar na presença de Jesus, apelou para os líderes religiosos judeus a fim de que estes fizessem o pedido de cura do seu servo. Eles se relacionavam com o grande mestre e o centurião achava que saberiam como abordá-lo, de maneira a conquistar seu favor. Ao Jesus entrar em Cafarnaum, uma delegação de anciãos saiu ao seu encontro. Eles insistiram dizendo Este homem merece que lhes faça isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Versos 4 e 5 Jesus imediatamente se dirigiu para a casa do oficial. Mas a multidão o comprimia e ele avançava devagar. Não confiando em seus próprios méritos, o centurião lhe enviou um recado. Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Versos 6 Mas o Salvador continuou em seu caminho. Ousando pelo menos chegar perto dele, o centurião disse Versos 7 e 8 Somente falo uma palavra e o meu servo será curado. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão que o seguia, disse Eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então Jesus disse ao centurião Vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Lucas 7, verso 9 Mateus 8, verso 13 Em sua justiça própria, os líderes judeus recomendaram o centurião pelos favores que ele havia prestado a Abre aspas Nossa nação Fecha aspas Entretanto, o centurião disse a respeito de si mesmo Abre aspas Não sou digno Fecha aspas Ele não confiava na própria bondade Sua fé se apegou a Cristo em seu verdadeiro caráter O amigo e salvador da humanidade Quando Satanás diz que você é um pecador Diga para ele que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores O argumento no qual podemos insistir agora e sempre É a nossa condição de total desamparo Que torna necessário o seu poder redentor Abre aspas O preço do resgate eu não tenho A tua cruz prostrado me sustenho Fecha aspas Os judeus não viam nada que fosse desejável em Jesus Mas o centurião educado no meio idólatra de Roma Aparentemente apartado da vida espiritual em virtude da educação e do ambiente E ainda excluído por causa do fanatismo dos judeus Era a pessoa certa para a verdade A qual os filhos de Abraão estavam cegos A luz que ilumina todos os homens João 1 verso 9 Brilhou sobre ele e ele reconheceu a glória do Filho de Deus Para Jesus isso foi uma certeza antecipada Da reunião de pessoas de todas as nações para o seu reino Um morto ressurge para a vida Depois disso Jesus se dirigiu a Naim Uma vila a pouco mais de 30 quilômetros de Cafarnaum Ao longo do caminho As pessoas traziam seus doentes para que fossem curados Sempre com a esperança De que ele se revelasse como o rei de Israel Com alegria e cheio de esperança Um grupo seguia Pelo pedregoso caminho que levava Ao portal da vila encravada na montanha Ao se aproximarem Viram uma procissão fúnebre Passando em direção do local de sepultamento Na frente o morto em um caixão aberto Enchendo o ar com seus gritos De lamúria as carpideiras mostravam sua empatia para com os enlutados O morto era filho único E sua mãe viúva Aos prantos a solitária mãe Acompanhava até a sepultura O seu único filho Único apoio e conforto neste mundo Ao vê-la O Senhor se compadeceu dela Enquanto ela caminhava A visão embaçada pelas lágrimas Ele se aproximou e disse Não chore Ele se aproximou E tocou no caixão O contato com o morto Não podia causar contaminação a Jesus Os que levavam o caixão Se detiveram Cessaram os prantos das carpideiras A esperança se antepunha às expectativas Ali estava alguém Que havia expulsado demônios Estaria também a morte sujeita ao seu poder? Com voz clara e cheia de autoridade Jesus pronunciou as palavras Jovem, eu lhe digo Levante-se Lucas 7, verso 14 Aquela voz entrou nos ouvidos do morto O jovem abriu os olhos Jesus o tomou pela mão e o levantou A mãe se uniu ao filho Em um longo e feliz abraço A multidão olhava em silêncio Como se estivesse na própria presença de Deus Então louvaram a Deus dizendo Um grande profeta se levantou entre nós E Deus interveio em favor do seu povo Os pranteadores da procissão fúnebre Voltaram para Naim Agora em procissão triunfal Jesus, aquele que ficou ao lado Da pesarosa mãe de Naim Também fica tocado por nossas tristezas Sua palavra não é menos poderosa agora Do que quando ele falou ao jovem de Naim Mateus 28, verso 18 Para os que creem nele Ele ainda é um salvador que vive Jesus despertou o filho daquela senhora Para que voltasse a sua vida terrena Enfrentando as tristezas E passando outra vez pelo poder da morte Mas Jesus conforta nossa tristeza pela morte Com uma mensagem de infinita esperança Sou aquele que vive Estive morto, mas agora estou vivo Para todos sempre E tenho as chaves da morte e do Hades Apocalipse 1, verso 18 Satanás não pode manter morta espiritualmente Uma pessoa que, pela fé, recebe a palavra De poder de Cristo Desperta, ó tu que dormes Levanta-te dentre os mortos Efésios 5, verso 14 A palavra de Deus que chamou o primeiro homem à vida Ainda dá vida A palavra de Cristo Jovem, eu lhe digo Levante-se Dê-o vida àquele rapaz de Naim Da mesma maneira Levanta-te Dentre os mortos Significa vida para os que a recebe Se o espírito daquele Que ressuscitou Jesus Dentre os mortos Habita em você Aquele que ressuscitou A Cristo Dentre os mortos Também dará vida A seus corpos mortais Romanos 8, verso 11 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17 Ele nos diz Que essas são as palavras Com as quais devemos nos consolar Uns aos outros